E fala galera, bem vindos a mais um vídeo E hoje eu vou fazer, vou trazer 4 force online Como eu prometi pra vocês Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal E é isso galera, curte o vídeo aí E é isso galera, curte o vídeo aí E 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 aí O que é isso? 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 Tchau. 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 E é isso galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. E é isso galera. Tchau.